O primeiro livro de Reis, capítulo 21 Uma passagem conhecida, mas eu quero compartilhar com os irmãos Nesta noite abençoada, noite, eu fui mencionado aqui uma noite Com a temperatura bem amena e nós podemos estar na casa de Deus Nós temos uns dois certificados que foram entregues à nossa secretária Depois, é bom nós procurarmos, por exemplo, com as crianças A nossa secretária está com os certificados Sempre que a gente tiver novidades, a nossa secretária a gente vai estar passando Visto que o maior livro pegou o cargo, as suas enfermidades, as suas limitações Mas a nossa igreja assumiu que está ali fazendo o trabalho maravilhoso também para a obra do Senhor Uma passagem conhecida que se encontra no primeiro livro dos Reis, capítulo 21 No versículo 1 a seguir diz assim Sucedeu depois disto o seguinte Nabote, o Jezreelita, possuiu uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria Que é em Jezrael Disse Acabe a Nabote, dá-me a tua vinha para que me sirva de horta Pois está perto e ao lado da minha casa E dar-te-ei por ela outra melhor Ou se for do teu agrado Dar-te-ei em dinheiro o que vale Porém Nabote disse a Acabe Guarda-me o Senhor De que eu dê a herança de meus pais Amém? Queria dizer esta passagem é conhecida Uma passagem que é muito pregada Mas acordou no meu coração De tantas palavras bonitas que tem na Bíblia Como disse o pastor Pedro Se a gente ficar a noite aqui testemunhando das coisas de Deus A gente passa a noite e não vê passar a hora Para quem gosta das coisas de Deus E nós olhamos aqui para uma passagem bíblica Onde todos pregam Mas a cada um nos dá uma interpretação Uma revelação E não saindo da Bíblia Mas trazendo para os nossos dias Nós vamos ver aqui Um rei com toda a riqueza Que possuía no seu reinado E tudo que tinha nas suas mãos Mas ele se encanta por uma vinha Que está ao lado do seu palácio E esta vinha que está ao lado do palácio De Acabe Tem um dono chamado Nabote Nabote é um homem sincero Um homem íntegro Que recebeu esta herança de seu pai E o Acabe veio com algumas propostas Afim de comprá-la Nesta vinha E o Nabote resistiu As oferendas de Acabe E nós vamos ver na Bíblia Sagrada Que o Nabote disse para O Acabe disse para o Nabote Eu vou te dar uma vinha melhor Primeiro lugar Se o Acabe tinha uma vinha melhor Do que a vinha de Nabote Por que ele não ficava com esta vinha Que era melhor do que a de Nabote Mas aqui não estava o solo fértil da vinha E nem estava simbolizando um pedaço de terra Mas um valor de uma herança de um homem Que recebeu uma herança de seu pai Trazendo para o lado espiritual Nós recebemos também uma grande herança E que nós não podemos negociar com ela Não tem preço Não tem negócio E nós devemos entender que do lado espiritual Nos dias que nós estamos vivendo Hoje O Acabe, o Diabo Simbolizando o Diabo Ele faz muitas oferendas Principalmente quando você está enfrentando momentos de dificuldades Quando você está enfrentando enfermidades Quando você está na crise financeira, espiritual, material Faltando em tudo O Diabo aparece Ele fez isso com o próprio Cristo E teve Jesus rejuado 40 dias e 40 noites Teve o que? Fome E o Diabo apareceu Dizendo Se tu és o Filho de Deus Mande que estas pedras se transformem em pães Ou seja Se o Diabo tentou Se o Diabo quis Fazendo com que Jesus cedesse O que será de nós? Será que nós estamos isentos dessas tentações? De maneira alguma Nós estamos vivendo num mundo de aflições Em que o Diabo está oferecendo Para muitas pessoas Pratos recheados Que aparentemente São coisas boas Que o cristão olha com os olhos carnais E diz assim Olha, isso sim vale a pena Isso foi o olhar que o Saúl Ou que o Isaúl teve Quando ele veio do campo cheio De cansaço físico Estômago vazio E o seu irmão Já estava com Um prato de lentilhas Um guisado muito gostoso E ele chegou Esfomeado dentro de casa E o Isaúl era o dono da primogenitura Tinha uma herança Para receber de seu pai Mas quando ele está com fome Ele pensa o seguinte De que me adianta eu ter o direito De receber uma herança De receber a bênção do meu pai Mas eu vou perecer de fome Ele colocou o seu estômago Acima das bênçãos de Deus Ele achou que a bênção de Deus Não viria naquele momento Porque o que precisaria naquele instante Era se assinar a fome E tem muitos crentes Que na hora da crise Dizem assim Mas o que me adianta Me adianta ser cristão Se o Deus que eu olho Não está me ouvindo Se o Deus que eu venero Parece que se escondeu de mim Não Às vezes não é desta forma Às vezes é Deus provando a nossa fé Para ver até onde nós somos fiéis a Ele Até onde nós vamos manter Como caráter de cristão firme Dizendo não A minha conversão O meu abraço Que eu dei No evangelho da cruz É para enfrentar Qualquer circunstância da vida E não trocar o direito Da minha perigoneidade A gente se sente um pouco cansado Devido ao antibiótico A gente toma A gente vai falando E nós temos uma enfermeira Que sabe disso Antibiótico Que é a antivida Se a gente pudesse não tomar Antibiótico Era a melhor coisa Mas a gente está sujeito a isso E esta semana Que eu passei Com muitas dores E com muita dificuldade Teve um momento De eu estar ajoelhado Ajoelhado ao banheiro Mas dizendo Senhor Eu creio Porque Irmãos Não existe dinheiro Não existe medicamento Não existe nada Que faça cura Se o Senhor Estender a Deus Não tem Você pode ter dinheiro Para comprar o melhor remédio Pagar o melhor remédio Pelo melhor plano de saúde Que você possa ter Mas a melhor coisa Que nós temos É ter saúde Mas então eu vou adorar Deus O Abacuque disse assim Ainda que não haja fruto Na videia Ainda que todas as coisas Derem errado Eu louvarei ao Senhor Amém Na alegria E na dor Eu louvarei ao Senhor Amém E nós vimos aqui Que o Acabe Vem E chama O Nabote E oferece Te dou uma vinha melhor Se você não quer Uma vinha melhor Eu pago o preço Que você quiser Aí Você vai ver No versículo 3 Porém O Nisina Bote Acabe Ele tinha convicção Do que ele tinha Se é uma coisa Que o cristão Tem que ter Nesta terra É a convicção Da sua conversão É a convicção Da sua salvação A sua salvação Não tem preço A sua salvação É inegociável Não tem como Negociar A sua salvação E o Acabe Sabia disso Ele estava Existem Algumas coisas Que a gente olha Que tem valor E outras coisas Que tem preço E para o Acabe Ele achava Que o valor Que ele estava Dando para o Nabote Era além Do que valia A vinha Mas você já Não sei se você Já passou por isso Aquela Algo que pertence A você Que não tem Dinheiro que pague Os poucos Sejam presentes Você recebeu De alguém Que não tem Dinheiro que pague E não é o valor Monetário Que vai tirar De você Porque aquilo ali Tem um álbum Sentimental Em que você Não está entregando Pelo valor Se você fosse olhar Pelo valor monetário Você poderia Aproveitar a oportunidade E ganhar em cima Daquilo Mas quando você olha Para o valor espiritual Que há na tua vida Da herança Que você recebe De Deus Você faz igual O Nabote Que diz Longe de mim Antes do versículo 4 Longe Versículo Longe de mim De entregar Guarda Que o Senhor Me guarde Porque o tentador Está batendo Na minha porta Que o Senhor Me guarde E antes Quer dizer Não vendo Não troco Não dou Que o Senhor Me guarde De eu entregar Aquilo que eu recebi De meus pais Glória Aleluia É o que o crente Precisa fazer Mas o que eu tenho Um pastor Tão valioso Dentro de mim Meu irmão Se nós Fossemos partir Para o lado Espiritual Do que nós Usufruímos Hoje Nós ficaríamos Aqui a noite Toda Falando Sobre lugares Celestiais Que nós já Habitamos Como pastor Nós estamos Habitando Em lugares Celestiais Vivendo na terra Porque nós Temos a mente De Cristo Nós entendemos O que é o céu Nós cremos No céu Pela fé Nós vamos Para o céu Pela fé Nós vamos Tomar posse Da nossa herança Que foi Preparada Para nós Pela fé Porque se eu Perguntar Para cada um De nós Aqui Quem é que já Foi até no céu Para saber Como é que é o céu Ninguém foi Nós estamos Aqui pelejando Lutando Para quê? Para chegar no céu Para que chegar no céu Pastor? Para receber O nosso galardão Para se despir Nesse corpo Incorruptível Limitado Cheio de enfermidade E dores E queixas E assumimos Um corpo Incorruptível E sermos Semelhantes A Deus Sermos Semelhantes A Cristo Essa é a nossa Maior esperança E o acabe Terreno Aqui nesta terra Não pode Roubar isso De nós Não pode Os pratos As oferendas Tudo aquilo Que está girando Ao nosso redor Não pode Tirar Não pode Roubar O nosso desejo De almejar O céu Porque o céu É de quem É corajoso O céu É de quem É confiante O céu É para quem Persevera O céu É para quem Vai até o fim O céu É para aquele Que arrancou A toda disparada E parou No meio do caminho Cansou-se Não O céu É para aquele Que está andando No passo do boi E no passo do jumento Não está correndo muito Mas também não está devagar Ele está caminhando Passo a passo Até chegar A estrutura De varão perfeito E para isso Nós precisamos Enfrentar O Acabe E dizer Guarda-me O Senhor De que eu te dê A herança De meus pais E nós Estamos carregando Esta herança Do nosso pai E não é o nosso Pai ter medo Não é a herança Corruptível Que se herda Quando Os pais Nossos Biológicos Morrem E que logo Que os pais Morrem Os filhos Já garanciosos Brigam Pelo bem Guerreiro Não, não Esse bem Aqui que o Nabote Está falando Para o Acabe Guarda-me O Senhor Desta herança É uma herança Que ele É uma herança Representando algo espiritual E quando ele deu Essa resposta O diabo não gosta De ouvir Respostas firmes É uma herança É uma herança É uma herança